Olá! Hoje trouxe um vídeo diferente no sentido que eu nunca vi isto, eu estava a treinar quando tivesse essa ideia e eu fiquei tipo... É que não só acho que é engraçado ver, porque aliás eu nunca vi assim em outros canais, mas para mim vai-me dar bom prazer fazer isto, porque eu já faço isto algumas vezes, que é ir às minhas caixas de criança, de roupa de criança que a minha mãe tem guardada aqui no sótão e ir ver se há coisas e peças que eu ainda gosto, porque pronto, agora é wow, voltámos aos funk e eu tenho aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco, oito caixas... Claramente eu não sei se vou com... não vou atravessar isto tudo porque eu vou perder a paciência a meio, mas vou começar, não é? Com a primeira caixa de roupa de criança, olhem nem dá para ver, mas estão a ver... É assim, provavelmente vai haver caixas que eu vou perceber logo que a roupa nem sequer me serve, porque há uma, tipo, oito anos e assim, ok, mas se for tipo cinco anos, duvido como sirva, a menos que fosse tipo... Oversize para a minha idade, naquela altura e agora fiquei tipo crop top. Há outra cena, é que há boa roupa que eu até gosto, mas está manchada, eu não sei porquê, eu acho que... Tipo, manchada do tempo, estão a ver? Isso claro que não me servia, tipo, as mangas são boas curtinhas. A calça já é provavelmente nada merecido, não é? Eu acho que já vi isto, sinceramente. Aliás, eu na altura, isto eu gostava, ué, mas acho que não me servia, que é da Barbie também. Ridículo o que eu estou a fazer aqui, não é? Camisolas interiores, tipo, não vou aproveitar. Não estou assim tão desesperada, não é? Ah pá, porque é que isto é tudo manga comprida? Não vai servir no braço? Tem que ser manga curta. Eu vou tão bom sermão depois disto. Que giro! Quem me der aquele serviço, este fato de treino, está todo manchado. Todo manchado, mas até giro. O que é isto? É um biquini. Já está-se a partir todo. Oh meu Deus, este vídeo vai ser um flop como assim. Eu lembro-me tão bem deste fato de banho. Quem me der aquele serviço. Mas não, eu sinto que se eu puxar isto, isto completamente desfaz nas minhas mãos. Cuecas. Também posso reutilizar. Será que isto me serve? Não. É que são bonitas. Agora já estou a ver assim por alto porque... Não estou a ver aqui... Ah, já também queria bué, bué cat heads. Será que eu acho que a minha cabeça não cresceu assim... Muito, não é? Oh meu Deus, eu lembro-me desta camisola também. Socorro. Socorro mesmo. Pronto, vou experimentar esta. Ui, esta aqui vem top azul, diz aqui wear summer. Isto, nada comprida, não dá. Esta eu lembro-me bem, lembro-me tão bem desta camisola. Mas já é impossível no meu bra... Olha... Eu vou ficar bem ridícula, mas eu agora estou bem com ele dentro. Vou experimentar. Mano, que luz é esta horrível a minha mãe? Temos este bucket head. Temos este bucket head. Não serve. Primeira caixa foi isto, depois eu arrumo tudo. Segunda caixa. Eu adorava que a minha mãe tivesse posto as puridades, porque assim eu andava e ficava tipo... Não vai servir. Eu adorava já esta. Oh meu Deus, eu vou experimentar. Eu usava isto com uma saia, que tenho aqui. Sempre. Estão a ver? Será que isto fica mini saia agora? Vou experimentar. E também vou experimentar esta blusa. Eu tipo, eu amava. Eu acho que era tipo das minhas roupas favoritas. Eu amava este casaco. Isto traz-me tão boas memórias. Traz-me memórias que eu usava em casa da minha avó no caramelo e tipo, com o meu primo, íamos caminhar de noite. Com as minhas cias e dar uma caminhada à noite. Que memória desbloqueada, que é isto? Ah! Esta blusa, oh meu, eu usava tanto. Eu queria tanto que isto me servisse. Eu não estou a aguentar. Se isto me servira, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Vou experimentar. Este casaco. Isto era tipo serimónia, estão a ver mais ou menos. Tipo, não era casamento, mas era assim, não é? Olhem-me este baguette. Eu acho que isto vai servir. Mas eu não gosto. Guilty. Que casaco lindo é este? De facto, treino. Estão a ver? Que coisa linda. Vou experimentar. E diz aqui, lovely and trendy. Tudo o tempo trendy, óbvio. E esta? Isto não era meu. Isto era meu. Vou experimentar na mesma. Este casaco. Oh, me. Lembro-me tão bem dele. Tido. Oh meu Deus, eu lembro-me tão bem disto. Será que não fica aquele vestido? Não. Nem sequer o judgmental. Vai ficar engraçado. Mas é bem engraçado porque nós íamos já à Gandese, em Vila Moura, todos os anos. E há dois anos consecutivos que eu estou com o mesmo vestido. Não sei como é que isto ocorreu. Estas meias são lindas. Não, isto tem de me servir. Pá, tenho umas meias novas. É aquele verde sage green. Socorro. Não acredito, tenho umas meias novas. Disneyland. Amo. Mas ainda tenho lá uma imagem que quando fui. Não sei porque é que esta está arrumada. Tipo, eu não ia usar isto fora, mas... A treinar e assim... Só que pronto, é tipo... Também não vamos exagerar, não é? Do nada não posso aparecer toda com roupa de criança. Mas... Oh, esta série de certeza. Por que a minha mãe guardava as cuecas? É que eu sinto que elas ainda me servem. Tipo, eu não queria que vou mostrar aqui uma cueca, mas estão a entender. Tipo, isto serve-me. Tem cara de uma Barbie aqui, após que eram da feira. Estão a ver aquelas Barbies em segunda mão? Não, mas tipo, pseudo. E estas cargo? Vocês estão a entender o estilo? Olha, isto é elástico. Mas isto ficava um pouco leitamento de calção. Não, não vou experimentar. Ah, não vou passar essa vergonha. Oh pá, isto também está tudo manchado. E o que eu guardei aqui? Também está meio, não está? Eu lembro-me bem bem de usar este também, mas... Isto está um bocadinho demais. Toscada. E estas meias? Vou experimentar. Terceira caixa. Eu usava este boé. Isto era tipo um robe. Outro robe? Será que isto me serve? É que tipo, são robes, estão a entender? Por que eu não cresci? Parece que eu tipo... Uma entrevista de emprego aqui com o meu goleza. Oh meu Deus, este casaco. Eu usei tanto. Vou experimentar. Quero boé ver como é que fica. Estão a ver? Eu sinto que o... Como é que isto chama? Para um casaco ligado e como ficasse croco. Isto vai ficar bem mal. Aposto nas mangas, mas eu vou experimentar na mesma. Entretanto, tem tipo já um look para o ferão inteiro. Até que ao ferão eu não vou repetir roupa. Só com estas coisas que eu estou a ver aqui. Ui, que casaco é este? Isto casaco é um boé giro. E diz beauty. Quem me dera aqui este serviço agora estou bem chateada. É que é tão giro. Oh meu Deus. Acho que foi a pior trend que houve. É usar tunicas. Estão a ver assim. Eu vou ser boé cansada depois deste vídeo. Tem aqui cabelos meus. Isto é uma relíquia. Tem tipo boé anos. Estão a ver? Eu lembro-me tão bem desse. Vou experimentar. Eu acho que isto foi tipo o meu primeiro sutiã. E sinto que não mudou assim tanto. Estão a ver tipo lisa na mesma. Nota-se que estou a tentar desarrumar ao mínimo agora. E este bucket. Eu achava que a minha cabeça não tinha crescido. Eu sei que sou mais inteligente agora não é? Isto é quinta caixa. Será que eu tinha muita roupa? Vamos assim que esta roupa não foi assim há tanto tempo. Isto é outra saia. É que esta é a boé mais gira. Esta é a última. Oh meu Deus. Esta camisola. Claramente não me serve tão bem isto. Não me serve. Mas eu andei sempre. Está-se a ver aqui um padrão não é? Mini. Que lindo. Quero. What? Eu não sei. Não sei o que eu estou a fazer bem na minha vida. Eu claramente já do que percebo que não tenho nada a fazer, não é? Eu devia estar a ganhar dinheiro. Nunca fui à Grécia quando era pequena. Mas estou a amar. Isto completamente me vai servir, tenho a certeza. Oh meu Deus. Vocês estão a entender que isto é do Tweety. Eu tenho de ficar com isto. Se isto não me servir eu vou mandar fazer uma igual. Eu estou chocada. Vocês estão a entender estes topos todos? Quem era ele? Oh meu Deus. Isto tem aqui tipo uma corrente. De... Já nada de interessante, pois não? Tenho só este casaco. Que é boa e giro também. Portanto vou... É a última peça que eu vou experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo. Isto vai me dar uma outra olhada. Para arrumar tudo. Mas foi boa e fã. É que... Ô migué. Vemo-nos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado desta ideia. E é isso.